E aí galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Xabra Player, meu nome é Lucas, e no vídeo de hoje iremos jogar novamente Snowbreak, um action RPG estilo anime bem legal. Lembrando vocês que aqui no canal já tem gameplay desse jogo, beleza galera? Vou deixar pra vocês aí o card, se vocês quiserem vocês podem assistir lá. E é claro, como de costume nas gameplays de Android, o link para download estará aqui na descrição, beleza galera? E antes de irmos para a gameplay, já deixa o like e se inscreve no canal, dessa forma vocês ajudam muito o canal, galera. Bora lá! Vamos continuar aqui de onde a gente parou, na missão High Places, ou Lugares Altos. Ó, uma das recompensas da personagem nova, é a Fanny. Vamos ver aqui outras recompensas. Beleza. Ó, a gente vai jogar com ela já. Olha, veja Péssimo! Ó, vim até a parede pra tentar travar a câmera aqui pra gente ver melhor. Ah, é que o vim do ataque. Agora estou me enganando! Agora estou me enganando! A Coyote é realmente gostosa, né? Mas eu acho que é muito ruim. É o nome dele. Ué, é o teletransportivo. Estou tendo no quarto de escala? Bem, vamos! Eu vou procurar um espalha que eu posso. Eu vou procurar um espalha para conseguir! O que eu posso fazer é só eu! Não precisa disso, certo? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.